O André Marques não é fraco não, tu sabe disso, tu mandou a missão, tô aqui completamente enrolado, tem ursinho, tem caixinha, mas tô aqui, me preparo pra encontrar os Backstreet Boys, vou entregar tudo bonitinho pra eles. Meia atolado, tem urso, tem fruta, tem maracujá, tem camarada, tamo indo, fica tranquilo que eu tô na área, cê bora. E não é o que o André encontrou com os meninos? É chegada a hora da distribuição dos presentinhos. Vamos começar por, aqui, deixa eu ver aqui, vamos falar sobre esse pequenozinho, pequeno ursinho, esse é um ursinho com a bandeirinha do Brasil, e tá com o nome dele. Kevin amou o bichinho de pelúcia. Obrigado. O nosso repórter não poderia deixar de falar do seu mengão. Pergunta pra ele se ele já sabe o que é o Flamengo, eu preciso falar muito com ele sobre futebol, se eles conhecem o time Flamengo. Flamengo é o melhor. Realmente? Realmente. Qual é o time? Flamengo. Flamengo? Ok. Flamengo. Yes, very, 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 very good. Goal! Bom, isso aqui é um kit Brasil. Aqui a gente tem uma bandeirinha do Brasil. Ah, bem vendo? Ah, bem vendo? I need to put it on there. I need to put it on there. Ih, a mina vai morrer, a fama vai morrer, o cara botou o negócio dela. Nick ficou todo empolgado com a bandeira do Brasil. O garotão gosta de inventar uma moto. O garotão gosta de inventar uma moto. São pedras preciosas, brasileiras, tipo... As pedras brasileiras também fizeram o maior sucesso. Nick foi logo dizendo que vai fazer meditação com as pedras e que ele adora essas coisas. Ah, é bom pra dar uma relaxa. Muito bom, excelente. Isso aqui é o seguinte, é um maracujá. É calminho, é relaxa. Ele é calminho. Ele experimenta todas as frutas no Brasil. Howard, que se diz um cara doce, fez questão de ser o provador oficial do tal maracujá doce. O moço mandou bem com a fruta tropical. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Oh! Oh! Beleza! Você está no meio? Sim! Oh! Você pode comer os seeds? Muito bom! Muito bom! O que é isso? Eu não sei de você, garoto! Sentiu-me, garoto. Eu não sei de você! Do Nick love, Jack! Flamingo! 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 Eu queria agradecer a vocês, porque eles foram super bacanas! Eles brincaram! Nós todos os presentes, eles colocaram! O box também é o seu presente! Eu arranhei no meu inglês aqui, a minha amiga me ajudou, e é isso aí, missão cumprida, os Backstreet Boys no video show, entreguei os presentes, agora vou pegar meu bonde que tem que cantar, vou aprender a cantar, né, valeu? Obrigado, thank you, Backstreet Boys. Obrigado, thank you. Pode cair o microfone. Obrigado.